Eu sou igual ontem, sabe me levar de cela sem Eu não aprendi a negar, tem o dom de me dominar Febre subiu, já pisquetou, deixa queimar O teu calor me dominou, o jogo é teu e tu ganhou A cobra já fumou, com essa lingerie já veio pronta pro caô Ó que responsa, ela não cansa, ela me chama Entro na dança, me arranha, que mina insana